Agora é a Série B do Campeonato Brasileiro, de virada ontem à noite. O Paraná Clube conseguiu uma vitória muito importante contra o Grêmio Barueri. A primeira fora de casa, com o resultado, o Tricolor subiu para a sétima colocação na Série B. Jogo em Barueri. Marcelinho tabelou com Rafael Chorão e chutou no ângulo, sem defesa para o goleiro Luiz Carlos. Barueri, 1 a 0. No segundo tempo, o Wendel recebeu dentro da área e foi derrubado pelo goleiro Fernando Leal, que levou o vermelho. E a expulsão do Fernando Leal, goleiro do Grêmio Barueri. O reserva Matheus entrou e foi para o gol. O Ellington foi para a cobrança, bateu e deixou tudo igual, 1 a 1. Gol! O Wendel, mais uma vez ele, foi derrubado na área, agora por Anderson Salles. O Ellington, mais uma vez ele, foi para a cobrança e soltou a bomba para fazer o segundo dele no jogo. O gol que garantiu a vitória do Paraná, de virada, por 2 a 1. O resultado que a gente vem tentando há muito tempo, vários jogos fora de casa já, e a gente não consegue o resultado. E agora chegou. Tenho certeza que agora a coisa vai melhorar no Paraná.